E aí, Fedor. Eu, né? Você não toma banho? Você vai passar em pequeno rosto. Não, você que vai passar. Não, deixa eu explicar primeiro, você toma o rosto. Mas deixa eu falar, não tem... Não tem muita coisa pra passar. Não tem o que? Você passou um monte de coisa? Você vai passar só isso e só. Isso. Quer fazer com mais? Não. Tchau. Fica mais bonitinho os dois. Não, não, fica bonitinho, não. Bora aí. Bora fazer aí. Mano, ele tá filmando a bagunça do quarto. Ó, o quarto da Jess, como que é, gente? Não é meu. Quer que eu grava lá pra você, você? Pode ser. Mano, essa parte aqui você não pega, tá? Porque tá uma bagunça. Deixa eu ver. Por que que tá fazendo perfume? Porque eu não passei, eu tomei banho e não passei. Mentirosa. É sério? Mentirosa porque ficou o cheiro do seu perfume no meu nariz. Ó, não, sai daqui. Senão, eu tô passando. Família, como que a Jess é bagunceira? Não, eu tô organizadinha. Bagunceira. Ei, vale fazer, é sério? Vamos, deixa eu guardar o piercing. Onde que eu põe isso aqui pra não perder? Ó o que ela fez pra mim. Voltei. Vamos, vamos. É, ele só deixa, né? Coloca lá na sala do Lerda Vinícius. Eu juro. Eu já vi o quarto da Jess, como que é? Quarto da Jess? Bagunçadíssimo. Jess, a porta lá. Nojenta. Agora você tá aqui, ela tá escovando até o dente. É, a Fiona. Pelhorou? Tá, não. Não tá? Fala aí, Larissa, hoje. Bafão que ela tava. Você vê isso aí, tá arrumado. É, legal. Tem dor de boca? Lembra aquele dia que ela beijou meu pescoço? Ficou. Quase que apodreceu meu pescoço. Enxerindo. Enxerindo. Minha criada é porquinha só. Eu sou mais limpa do que as meninas que ele pega. Não pega ninguém? Mano. Não sei. Não sei. É, pra dizer, sério, hein? Não sei se vai arrumar uma mãe assim, ó. Feia, pedida. Mano. Não escova. Mano. É bom que ninguém vai querer. Aí o... Aí o quê? Peraí. Aí o... Não, pera. Ele quis dizer isso. Só que é bonita, cheirosa e... Limpinha. E limpa. Deve ser. Ele vai... Você não toma mãe, vai do reto, né? Mano. Ficou muito bom. Não vai sobrar nada. Bora fazer? Vamos. Vamos fazer o quê? Dá uma bolinha na bolinha. Vou ensinar ela a beijar. Mano. Você acabou de pegar o escovo dele, quer beijar ela? Não, não tem problema. Também no escovo. Não, sério. Bora. Você escovou os dentes, pelo menos? Fazer o negócio, mano. Você escovou os dentes ou não escovou? Não, não. Não, quer fazer skincare, né? Vai. Dá uma na minha boca, por favor? É que eu tô segurando as paradas. O quê? Eu tô segurando os bagulho. Tem como você pegar uma e dá na minha boca, por favor? Ó o pé. Caramba, eu pelei a cabeça, hein? Você viu? Não, pariu. Você colocou assim e deu... Ai, muro. Irmão, você já viu o quarto da Jess? Família, comenta. A Jess arruma o seu quarto. Mano, para aí, meu filho. Vamos. Você não vai beijar o que ele é em cima. Você não vai fazer aqui mesmo? Aí que você abre. Por que você quer fazer lá em cima? Eu não quero fazer lá em cima, não. Mano, ele tá chapando, velho. Eu tô quieto. Você que tá chamando. Bora, bora, bora. Eu achei que a gente tá... Você não quer fazer aqui, então ele não vai fazer, não. Para de ser chato, mano. É eu, hein? Vai, menina. Vamos. Você vai gravar? Faz aí, ó. Vai lá no cardinal isso ali, porque eles pegam ali. Bora lá. A menina não ia gravar pra gente? Ô, baby. Toma, menina. Ó, sua boca. Gente, esse... Ó, não é só o meu quarto que tá bagunçado. Olha isso. Não, esse aqui tá até melhor assim. Mas o seu tá pior. E depois eu vou tirar isso aqui. Bora. Ó. Nossa, ela pega bem direitinho, né, no celular. Mano, eu não sei por isso que ele tá aí. Por que você tá inventando, mano, de fazer isso? Você não quer fazer? Não. Não quer? Meu amor, tá com cheiro de óleo. Você não vai passar no meu cabelo? Não. Não é igual assim. Não era esse primeiro? Não, esse aí é pra lavar. Eu não usei ainda. Eu vou lavar também. Você vai lavar o meu? Não, vou lavar. Não, não, não. Mano, vocês acham que ele não sabe tirar. Família, não é pra fazer completo? Tá bom, vai. Eu não sou nem um pringo delicado. Vai com calma, mano. Poxa. Tá vendo, certo? Para de ser sério. O quê, velho? De uma vezinho. Eu tô passando. Com carinho. Tá passando assim. Para! Vai. Negocinho. Bichinho é feio, viu? Feio? Uhum. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mano, vai com cuidado, Jess. Fecha o olho. Vai no carinho. Limpa aí, cara. Você não vai limpar? Vai arder meu olho. Vai no carinho. Tá me sei o que é. Como é que é? Tardendo? Nossa, acho que eu sou muito para o olho. Fecha o olho. Limpa aí pra mim o bagulho, mano. Eu vou limpar. Eu preciso. Mas você vai limpar antes de... Depois que... Pera, você pode, por favor, fechar o olho? Tá bom. Só se tiver com. Eu tô com delicadeza, sem ignorância. Eu sou assim? Como que eu vou fazer? Mano, eu vou ter que limpar. Mano. Não, tu é. Tá, vai. Fecha o olho. Mas vai que é meu olho. Mano, eu não sei qual que é a brisa dele de querer fazer isso, mas... Eu quero que eu peguei a pele de... Enfim. É tipo melhores amigos, gente. Que passa, assim, no rosto. Entendeu? Mano, ninguém pensou que eu queria usar vocês. Não, mas sabe, né? Porque a gente que o povo é... Eu não vou relar o seu sonho agora, Jess. Mano, tadinho. Não vou passar mais. Para, eu tô brincando. Ele é muito chato. Deixa o olho. Deixa eu limpar esse lado. Tá ótimo. Vou passar mais um pouco. Não, tem muito já. Tem que estar com tempo com isso aqui. Eu vou tirar primeiro ainda, depois você vai tirar. Você vai tirar primeiro. Não, depois você vai tirar. Sim. Você vai tirar também. Ô, gente. Se ele tivesse que fazer esse negócio antes, eu tinha um negócio para passar, mas deixa. O quê? Deixa eu ver. Que feio, mano. Tem que limpar a boca. Para você, você passou certinho. É porque, gente, eu não sou nem um pouco sensível. Então, sim. É quanto tempo isso aqui? A gente tem que se inventar, né? É quanto tempo? E você? É o quê? Você vai passar, não? Fala para o ceboço passar em C. Não, falando nisso, ela passar no cebozinha. Não, falando nisso, vocês fizeram trolagem comigo. Ele estava gravando. Conversando comigo lá. Você beijou ele? Beijou. Desenrolada. Família, a gente vai voltar daqui a pouco que ela vai tirar para mim. Aham. Não, você vai tirar. Jess, vou virar. Deixa eu desligar aqui. Não. Família, é isso. Daqui a pouco eu volto de 6. Aí, eu sei de mim. Você beijou a minha cunhada mesmo, você filha da puta? O quê? Você beijou a minha cunhada mesmo? Não, só ensinei, só. Mas não gravou, não. Olha! Gente, o que? O que aconteceu? Ah, casal, casal. Eu falei até no vídeo dele. Melhores amigos. É, amigos. Porque melhor amigo eu já tenho. Mano. Você não é rosto rosto, você gravou um pouco. Gravei sim, mas a menina gravou. Vamos lá. Quer beijar quem, Jess? Jess? Foi meu amigo dela. Gustavo. Mas pensa, por lado bom, ele foi proibido a peguete e você é melhor amigo. Sai fora? É, aham. A gente é colega. Conhecidos. Daqui a pouco você vai ser o meu melhor amigo ainda. Depois disso, você vai ganhar um beijo. Não. Eu já tentei ensinar ela já. Já tentou. Já, mas ela baba, morre, fede a boca, é foda. Oxe. Um bapho ali. Eu falo assim. Ô, amor, é o seu beijo. O que? Ele ensinou isso. Me beijar. Uhum. Deve ser. Ela, e ela? Ela tem bapho? Não sei. Você não sabe? Você acabou de beijar, perna pra ele. É. Você tá sabendo? É. Virou uma filha. Eu vi aí, né? Deixa eu ver. Mas o... Pedicino. Pedicino. Ela sabe lá. Pedicino, mas você tinha falado que ia dar uns beijinhos, né? Agora você mudou de ideia? Não, você acabou de estar na frente da Jessie. Oh, ela é pra mim. Não liga da mulher. Não liga não. Não liga, não. Eu vou me corra escondido. Da essa câmera, ela não liga. Na frente, a essa câmera, ela é malandrada. Essa é ruim mesmo, hein? Por quê? Olha a cara de aproximadinha que a menina já tá pra você, ó. Cara de fora. Ela é de cebosa. Qual a cebosa? Você tava beijando ela agora. Oh, você não maltrata. Porque daqui a pouco você vai ser maltratado. Né, Jessie? Ai, o carro manda namorado. Hã? Depois você vai fazer isso aqui, ó. Com essa, nossa. A Jessie já vai tirar o dela. Eu vou pegar lenço pra me tirar primeiro com lenço. E depois eu vou tirar o meu, que eu não sei tirar. Lá você sabe. Por favor, Jessie, eu tenho preguiça, mano. Não, viu uma bagunça, véi? Gente. É sério. Filma pra lá. Abre aí. Tá, não vou gravar. Não vou gravar. Não vou gravar a Jessie já vai falar. Não, então eu vou tirar com lenço, não. Não, vai, eu vou sair fora. Não, não vou pegar, não. Tem que sair com lenço? Tem. Olha lá, família. Não quis mostrar a bagunça. Por que que você é assim, suja? Não escova os dentes. Seu rabo. Sai nada. Ixi. O meu cabelo depois vai ficar todo negocado. Você vê que eu vou lavar amanhã? Depois vai tirar o meu, família. Só fala bosta. O quê? Família, eu e a Jessie não vai ser mais amigos. Já teve uma DR aqui. Não, não vai ser mais amigos. Quando acabou esses takes aí que ele tá filmando. Porque você começou. Eu? Eu nem discuti, eu fiquei quieta. Não, nem eu. Então. Você acha que eu tenho que discutir com os outros? Mas é isso, então? Uhum. Tem certeza? Mano, eu toda vez eu falo que eu tenho. Ah, você não acredita, não. De dedinho, então? Uhum. Mano, ó, é sério, eu vou levar pro coração. Se for verdade... Não, beleza, eu vou levar pro coração. Como é isso que você fala? Não, se for verdade... Dá o dedinho aqui. Se for verdade, o quê? Eu vou ficar bravo. Mas por quê? Mano, para. Vai, deixa eu falar. Continuando. Fala, isso não é? Isso o quê, velho? O quê? Você quer que eu fale no vídeo? Fala. Não quero. Depois eu recordo. Não. Ó, e se eu aproveito pra falar o pince. Seu pince de fd. Seu rabo. Mas fala aí, o quê que é? Fala aí. Olha o tanto de... É isso? Uhum. Então fechou. Não, mas amigo, mano. Gente, eu falo pra ele. Tá bom, fechou. Tá bom, fechou. Já era? É isso. É isso, velho. Boa. Depois você me ajuda a tirar a parada aqui. Nossa. Nossa, o quê? Eu ia tirar uma foto. Sim, ó. Tinha uma graça. Tá bom. Ah, vai com calma. Você tirou o seu no mó suave, velho meu. Você quer ficar... Senta aqui, ó. Vou me tirar. Oxi. Vai. Fechou a gente na caída do olho? Tá fechando. Mano, esse vídeo tá bem sem graça, né? Não tá? Não quer postar que eu vou bater? Por quê? Porque sim. E eu tô bravo com você. Por quê? Eu tô bravo. Por causa do que eu falei? Não, sim, velho. Não, mas é isso. Porque eu confirmei. É isso. Sim. Eu não sei. A família dessa é uma pilantra. Por quê, velho? E sim, seu irmão. Ó, pelo menos eu sou realista. Isso que importa. Uhum. Por favor, então. Depois eu foto já lindo, maravilhoso pra vocês. E eu não vou falar mais pra dessa. Sim. Família, eu já tirei o bagulho da cara. Só que daí passou o negócio pra lavar. Só que daí ele não filmou. Eu esqueci, a gente passou um sabonete? É. Agora ela tá secando pra lá. Pronto. Se ele quiser mais, fiz só lá na China. Deixou o malandro gatão. Faz novinha. E é isso? Família, é isso. O vídeo foi esse. Foi meio, tipo, nada a ver. Foi do nada que eu tive ideia, porque ela começou a fazer esse bagulho aí. E aí eu fiquei com vontade de fazer também. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sua notificação. E comenta se vai querer que eu trago ela mais vezes. Porque eu já tô querendo nem falar mais com ela. Sim. E aí eu vou fazer também. E aí eu vou fazer também. E aí